Deus Não Tem Prazer Sobre os planos fracassados O seu que eu vim te falar Este sofrimento Deus vai arrancar E todos teus valores Deus vai resgatar Pode acreditar que Ele está aqui agora E esta promissória rasga nesta hora Pra te dar vitória Agora Todo o seu passado triste Ele vai apagar E as suas feridas vão cicatrizar Porque vai ser agora que Deus vai agir Você tem que acreditar que Deus tem o poder Pra fazer, desfazer e depois refazer E este teu problema não vai te deter Porque vai ser agora que Deus vai mudar tua história Ele veio lá da glória Ele veio lá da glória Pra te fazer o vencedor Barreiras e muralhas Ele faz tombar ao chão Pra te fazer um campeão Ele prova outra vez que é teu salvador Ele é o teu Senhor Ele é o teu Senhor Você tem que acreditar que Deus tem o Senhor Você tem que acreditar que Deus tem o poder Pra fazer, desfazer e depois refazer E este teu problema E este teu problema não vai te deter Porque vai ser agora Que Deus vai mudar tua história Que Deus vai mudar tua história Ele veio lá da glória Pra te fazer o vencedor Barreiras e muralhas Ele faz tombar ao chão Pra te fazer um campeão Ele prova outra vez que Ele é o teu salvador Ele é o teu Senhor Porque vai ser agora Porque vai ser agora Que Deus vai mudar tua história Ele veio lá da glória Pra te fazer o vencedor Barreiras e muralhas Ele faz tombar ao chão Pra te fazer um campeão Ele prova outra vez que é teu salvador Ele é o teu Senhor Eu quero... Eu quero... Música É assim esse Deus maravilhoso Entra na guerra e traz vitória pro seu povo É assim esse Deus maravilhoso Toca no morto, faz ele viver de novo É assim esse Deus maravilhoso Entra na guerra e traz vitória pro seu povo É assim esse Deus maravilhoso Toca no morto, faz ele viver de novo Eu tenho um Deus que não precisa ser levado, que anda pra todo lado, tudo pode tudo ver É bacharel em todo tipo de ciência, dono da inteligência, dono de todo poder Com esse Deus não há potência que resista, mesmo que inimigo insista, mas vai ter que se dobrar Ele é tremendo, poderoso, invencível, vai além do impossível, o seu nome é Jeová É assim esse Deus maravilhoso, entra na guerra e traz vitória do seu corpo É assim esse Deus maravilhoso, toca no morto e faz ele viver de novo É assim esse Deus maravilhoso, entra na guerra e traz vitória do seu corpo É assim esse Deus maravilhoso, toca no morto e faz ele viver de novo Pra esse Deus não é preciso acender vela, quem confia nele espera, tudo pode resolver Ele é capaz de melhorar o que é perfeito, troca o coração do peito pra mostrar o seu poder Ele é quem cura, fere e mata, ressuscita, tudo que você precisa é só pedir que ele tem E a vitória ele garante cem por cento, Deus tremendo desse jeito, é só ele e mais ninguém É assim esse Deus maravilhoso, entra na guerra e traz vitória do seu corpo É assim esse Deus maravilhoso, toca no morto e faz ele viver de novo É assim esse Deus maravilhoso, entra na guerra e traz vitória do seu corpo É assim esse Deus maravilhoso, toca no morto e faz ele viver de novo É assim esse Deus maravilhoso, toca no morto e faz ele viver de novo De tanto procurar amor e paz, você diz já não dá mais e chora outra vez O coração cansado de sofrer, de olhar e nada ver, depois de tudo que já fez Seus valores reprimidos, um sorriso escondido, consequência que isso tudo traz E a única saída, pra sacruras desta vida, é Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a ele que ele pode te ajudar É só você abrir o coração, ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim, só Jesus Cristo tem Felicidade aqui, só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos, um sorriso escondido, consequência que isso tudo traz E a única saída, pra sacruras desta vida, é Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a ele que ele pode te ajudar É só você abrir o coração, ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim, só Jesus Cristo tem Felicidade aqui, só Jesus e mais ninguém Amor assim, só Jesus e mais ninguém Amor assim, só Jesus e mais ninguém Meu coração não tinha paz, sentia dor Era sofrido e tantas mágoas e rancor Se sentia frágil, fracassado, sem poder amar ninguém Amar alguém Olhar sofrido e sem motivos pra sorrir Nada no mundo me fazia mais feliz Um pecador, sentindo dor Querendo ajuda de alguém, sem ter ninguém Os amigos que eu tinha passavam de largo Um passado presente de angústias e de dor Arrasando de viver, me deixando de lado Só por não conhecer Jesus e o seu grande amor É o amor que liberta e me cura e me tira da solidão É o amor que preenche o vazio do meu coração E me dá a razão pra viver a minha vida É o amor É o amor É o amor de Jesus que transforma o meu interior Que perdoa os pecados e me faz vencedor É o amor companheiro pra vida inteira Os amigos que eu tinha passavam de largo Um passado presente de angústias e de dor A razão de viver, me deixando de lado Só por não conhecer Jesus e o seu grande amor É o amor Que liberta e me cura e me tira da solidão É o amor que preenche o vazio do meu coração E me dá a razão pra viver a minha vida É o amor É o amor É o amor É o amor de Jesus que transforma o meu interior Que perdoa os pecados e me faz vencedor É o amor companheiro pra vida inteira É o amor É o amor Que liberta e me cura e me tira da solidão É o amor que preenche o vazio do meu coração É o amor que preenche o vazio do meu coração É o amor que preenche o vazio do meu coração E me dá a razão pra viver a minha vida É o amor É o amor É o amor de Jesus que transforma o meu interior Que perdoa os pecados e me faz vencedor É o amor É o amor Vem pra casa do rolei Deixa ele trabalhar Ele te enche de graça Te denove e te amassa Vou de novo no lugar Vem pra casa do rolei Desce um pouco Pra vencer, entra no meio do fogo Vem pra ser um vaso novo revestido de poder Ouça o barulho de vaso caindo Olha o lugar aonde ele caiu Se foi na casa do oleiro amigo Ali não tem perigo, pois ele já viu Ouça o barulho de vaso trincado Olha o lugar aonde o vaso está Se cai no mundo moribundo, tá perdido É mais um vaso caído, este tem que reformar Vem pra casa do oleiro Deixa ele trabalhar Ele te enche de graça Te renova e te amassa Foi de novo no lugar Vem pra casa do oleiro Desce o fogo pra vencer Entra no meio do fogo Vem pra ser um vaso novo revestido de poder Eu sinto o cheiro de barro molhado Pois o oleiro trabalhando está Com óleo santo tirando toda a sujeira Sacote a poeira e já vai queimar Agora o vaso vai entrar no fogo Agora o vaso vai entrar no fogo Desaparece os problemas Olha este vaso como está tão lindo O seu defeito não existe mais Nas mãos de Cristo o vaso tem jeito Vai sair perfeito, fica bom demais Olha este vaso como está alegre Já tá no fogo, não quer mais sair Vaso de honra, cheio de poder e glória Hoje recebe vitória e ninguém pode impedir Vem pra casa do oleiro Deixa ele trabalhar Ele te enche de graça Te renova e te amassa Foi de novo no lugar Vem pra casa do oleiro Desce o fogo pra vencer Entra no meio do fogo Vem pra ser um vaso novo revestido de poder Vem pra casa do oleiro Vem pra casa do oleiro Deixa ele trabalhar Ele te enche de graça Te renova e te amassa Põe de novo no lugar Vem pra casa do oleiro Desce um pouco pra vencer Entra no meio do fogo Vem pra ser um vaso novo revestido de poder Vem pra casa do oleiro Vem pra casa do oleiro Quem sou eu Se não tiver O teu amor sem flor Eu sei ver E não passo meu Deus De um jardim sem flor Sou como uma folha ao vento Que vai pra distante Não passo de um grão de areia insignificante Quem sou eu Se não tiver A tua mão comigo Sou alguém Que caminha errante Correndo o perigo Eu não passo de história contada No tempo esquecida Sou feito Caminho errado Estrada perdida Sem teu amor Sou estrela que há tempo Já perdeu o seu brilho Eu sou feito Benino carente Brincando sozinho Sem teu amor Sou alguém que se foi E não deixou saudades Sou mais um A caminhar na multidão Em busca da felicidade Quem sou eu Se não tiver A tua mão Comigo Sou alguém Que caminha errante Correndo o perigo Eu não passo De história contada No tempo esquecida Sou feito Caminho errado Estrada perdida Estrada perdida Sem teu amor Sou estrela que há tempo Já perdeu o seu brilho Eu sou feito Menino carente Brincando sozinho Sem teu amor Sem teu amor Sou alguém que se foi E não deixou saudades Sou mais um A caminhar na multidão Em busca da felicidade Em busca da felicidade Em busca da felicidade Em busca da felicidade Nunca me A caminhar na multidão Em busca da felicidade Só Deus sabe tudo o que aconteceu Só Deus sabe como está o teu coração Ele sabe em quantas portas já bateu Quantas vezes a resposta foi não Só Deus sabe quantas noites mal dormidas Sem ninguém pra conversar, pra dividir Tuas dores e incertezas escondidas Mas que bom que você hoje está aqui Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Que Ele está te vendo e contemplando a tua dor Comece a aclamar, comece a aclamar Que Ele vai te responder, pois é um Deus de amor Vai te dar vitória Te dar paz, rei Paz e amor Oh, estrela, és alguém especial Só Deus sabe quantas noites mal dormidas Sem ninguém pra conversar, pra dividir Tuas dores e incertezas escondidas Mas que bom que você hoje está aqui Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Que Ele está te vendo e contemplando a tua dor Comece a aclamar, comece a aclamar Que Ele vai te responder, pois é um Deus de amor Vai te dar vitória Te dar paz real Paz real Pois pra Ele és alguém especial Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Que Ele está te vendo e contemplando a tua dor Comece a aclamar, comece a aclamar Comece a aclamar, comece a aclamar Pode chorar, pode chorar Vai te dar vitória Vai te dar vitória Te dar paz real Paz real Pois pra Ele és alguém especial O inimigo contra o crente está furioso A sua vida está querendo destruir Vai se chegando Vai lutando e relutando O seu laço vai armando Pra ver o crente cair Ele esquece que o crente é protegido E caminha em direção ao céu de luz E quando sente que o inimigo está por perto Pra se livrar do perigo Clama o nome de Jesus É só clamar por Ele Que a resposta não demora No nome de Jesus O inimigo vai embora É só clamar por Ele Que o socorro não demora O nome de Jesus É a chave da vitória O inimigo contra o crente vai lutando A sua vida está querendo atrapalhar Está vencido mas o bicho é atrevido Armo o laço convencido pensando que vai pegar Ele esquece que o crente é guardado Ele esquece que o crente é guardado E o seu alvo é chegar no céu de glória Ver o cordeiro que padeceu numa cruz Entregando o seu sangue para nos dar a vitória É só clamar por Ele É só clamar por Ele Que a resposta não demora No nome de Jesus O inimigo vai embora É só clamar por Ele Que o socorro não demora O nome de Jesus É a chave da vitória É só clamar por Ele É só clamar por Ele Que a resposta não demora No nome de Jesus O inimigo vai embora É só clamar por Ele Que o socorro não demora O nome de Jesus É a chave da vitória O nome de Jesus É a chave da vitória No nome de Jesus O inimigo vai embora É a chave da vitória É a chave da vitória Está difícil de encontrar Uma maneira de evitar A dor de consumo As lutas vêm como um trofã Sem rumo e sem direção Vem pra te destruir É um pesadelo sem igual Estás passando um vendaval E a angústia é companheira É dor de amor É dor de amor Ou solidão É um texto sem explicação Mas pra Jesus Não tem barreira não Se o teu problema Tira o sono Se passa as noites No abandono Só Jesus pode te consolar Ele é a porta de saída Ele deu sua própria vida Ele tem vitória pra te dar Pode o mundo te esquecer Jesus vem pra socorrer E essa luta em breve vai passar Pode o mundo te esquecer Jesus vem pra socorrer E essa luta em breve vai passar E essa luta em breve vai passar Se o teu problema tira o sonho, se passa as noites no abandono, só Jesus pode te consolar. Ele é a porta de saída, Ele deu sua própria vida, Ele tem vitória pra te dar. Pode o mundo te esquecer, Jesus vem pra socorrer, e essa luta em breve vai passar. Pode o mundo te esquecer, Jesus vem pra socorrer, e essa luta em breve vai passar. Pode o mundo te esquecer, Jesus vem pra socorrer, e essa luta em breve vai passar. Vai passar 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 Vemente foi teu olhar, o teu falar me aproximou, palavras doces no ar, meu coração se encheu de amor. Orei a Deus e me aproximei Pra te falar do meu grande amor Pedindo a Deus teu amor ganhei E até aqui Deus abençoou Este amor nunca mais terá fim Este amor nunca irá se acabar Só Jesus pra manter este amor Com Jesus e de sempre te amar Este amor nunca mais terá fim Este amor nunca irá se acabar Só Jesus pra manter este amor Com Jesus e de sempre te amar 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 E de sempre te amar